Fala galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de mais nada, eu queria convidar você para se inscrever no canal, ok? Curtir o vídeo aí se você gostar, não esqueça disso e de compartilhar com seus amigos aí. Vamos trocar umas ideias boas aí. Bom, eu vou falar para vocês de carretilha. Carretilha custo-benefício, com boa capacidade de linha para pescar peixe de couro, peixe grande. Bom galera, é algo que você vai gostar aí, continue no vídeo. E vamos para a dica de hoje, beleza? Aí galera, primeiro arremesso, sai essa coisa linda. Que presentão, linda. Vai lá bonita, vai para a vida, vai. Vai para a vida, vai lá. Eu vou trazer uma dica boa para você aí, que vai comprar uma carretilha aí, custo-benefício que vai te atender muito bem. Eu estou aqui com esta carretilha. É uma Caster. Essa é a Caster 400, ok? Marino Esportes. Bom galera, vou falar dessa carretilha. Bom, eu comprei uma carretilha porque eu comecei a pescar peixe de couro, principalmente pirarara. E na minha primeira experiência aí com a pirarara, foi com um molinetezinho com 60 metros de linha. Uma varinha, 10 libras. Bom, você sabe o que aconteceu. Só passei raiva, o peixe levou ali embora. Rebentou. E eu não vi nem a cor do peixe. Então, depois dessa experiência, eu decidi comprar uma carretilha que fosse perfil alto, com uma capacidade de linha maior. Porém, no entanto, no momento eu não estava com aquela grana toda para poder investir em carretilha. Então, pesquisei e vi essa carretilha. Uma carretilha da Marino Esport Caster 400. Tem a 200, tem a 400. Eu optei pela 400, porque tem uma maior capacidade de linha. Bom, galera, pelo preço que eu paguei e pelo retorno que ela me deu, posso dizer que é o melhor custo-benefício do mercado de hoje. De carretilhas. Eu paguei nessa aqui 120 reais. Comprei no site, eu vou deixar a descrição para vocês aí. Na descrição eu vou colocar o link aí para vocês acessarem. Então, no Mercado Livre também você encontra. Mas, é uma carretilha que atendeu muito bem. Eu carreguei ela com uma linha 043, uma Liglom 043. E o Krik aqui tem mais ou menos uns 185, 183 metros de linha. É, linha pra caramba. A capacidade dela para a linha 040 é de 190 metros. E ela, eu coloquei uma 043, que é um pouco mais forte. E essa linha da Liglom, ela é reforçada com flúor. Então, ela tem uma porcentagem de flúor carbono nela. Então, ela é uma linha bem forte, bem resistente. E, bom, minha primeira pescaria com ela na estreia, saiu uma pirarara. Vou deixar a foto para vocês aí. Uma linda pirarara. Mais ou menos, quase uns 30 quilos. Uma bicha pesada. E, bom galera. Foi uma carretilha que atendeu muito bem. Estava com uma vara 40 libras. E ação rápida, né? Então, na primeira pegada da pirarara, ela puxou, mas levou muita linha. Então, como eu não estou com a linha pesada, para peixe pesado. Então, eu deixei ela tomar um pouco de linha. Mas, tomou linha. Foi quase do outro lado do lago, no pesqueiro. Que eu costumo ir. E, para minha alegria, não fez nem cosquinha no carretel. Tinha muita linha ainda. Então, falei assim, é, pirar, você pode puxar aqui. Aqui tem bala na agulha. Então, e a drag dela aqui, ó. Ela tem uma drag de 4,5 kg. Não é uma drag, um drag bom para se pegar um peixe. Igual a pirarara. Mas aí, é aquele negócio. Você pode trabalhar no dedo aqui, ó. Vim trabalhar o peixe vara, dedo aqui, segurando, fazendo uma força aqui para cansar o peixe. Não usar só a drag para não forçar muito. Porque uma pirarara aí, os seus 20, 30 kg aí, é um bicho muito forte. E eu pude sentir aí, né? Pela primeira vez aí, que realmente a briga é monstruosa. Então, galera, se você está aí querendo comprar uma carretilha. É, que seja um custo-benefício ótimo. Tá aqui, essa carretilha, perfil alto. É uma carretilha que faz os arremessos muito bons. O arremesso dela é excelente. Você consegue arremessar longe, sem dificuldade. Ela não tem, é, é, a, a flexão dela aqui, ó. Ela não é ponto a ponto, nem a regulagem dela do carretilha também não é ponto a ponto. Mas, é, eu não vi grandes diferenças de uma carretilha com essa que tinha regulagem. É claro que, é, ajuda, mas atendeu muito bem. O legal dela, que eu achei, que ela, eu achei que ela não tinha, ela tem, que é o sinalizador, ó. De, quando o peixe puxa, então você não precisa usar o sininho. Aqui, ó. Então, eu achei isso aqui muito bacana, pra essa carretilha. Então, assim, o que eu posso dizer é que, atendeu, é boa. Não vou dizer que é uma carretilha super resistente aí, que vai aguentar. Então, você tem que ter bastante cuidado com ela, fazer uma manutenção periódica. Pra garantir que o seu equipamento, isso vale pra todos os equipamentos, não só isso. Mas, pra garantir que você tenha aí um equipamento por muito tempo aí. E, assim, por R$120,00, galera, uma carretilha desse porte, com essa capacidade de linha, com a resistência que ela tem pra trazer o peixe, a velocidade dela pra enrolar, ela é uma 5.3.1. Não é muito abaixo das tops de linha aí, porque, geralmente, carretilha com perfil alto, ela enrola, é mais lento mesmo. Mas, enfim, se você tá procurando uma carretilha com custo-benefício, que vai te atender aí, então, eu indico, super indico pra você, a Casta 400. Por que não a 200? Porque a capacidade da 200 é menor, um pouco bem menor capacidade de linha. Então, a 400 vai te atender, se você até quer fazer uma pescareia de peixe-couro, peixe aí que é briguento, que toma linha, pra pesqueiro, até pra rio, essa aqui vai te atender muito bem, se você não quer investir muito alto em carretilhas aí de 400, 500, 800, 1000 reais, R$120,00, carretilha Casta 400, pode comprar, que você não vai se arrepender, vai te atender. Só peço que você tenha cuidado, porque é um, por ser barato, é um, dá pra perceber que é um equipamento mais frágil. Mas, galera, pode comprar aqui, sua pescaria aí tá garantida. E é 185 m de linha, galera, dá pra brincar com peixe numa linha 0,43, que não é tão fraca assim. Eu creio que se você colocar uma linha 0,60, 0,70, você consegue atingir uns 130, 140 metros aí, tranquilamente. Então, é bastante linha pra trabalhar o peixe de couro. Então, a minha dica de hoje é essa aí, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal aí, galera. Ajude a gente a divulgar esse canal aí, pra gente tá compartilhando mais ideias aí, bem dinâmicas pra vocês. Até o próximo vídeo, aquele abraço. Fui!